Neste momento, Deus, através desta emissora leva até você mais um programa de fé com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Creio o Senhor, creio o Senhor, tudo é possível. Creio o Senhor, creio o Senhor, tudo é possível. Não foi o homem, mas o Espírito de Deus no homem, o Espírito de Cristo no homem. Nada teme, nada teme, tudo é possível. Nada teme, nada teme, tudo é possível. Nada teme. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aqueles que confiam no Senhor, em suas promessas, vivem a esperar. Renovarão as suas forças, voarão como as águias, correrão sem se cansar. Sobre as asas desta águia poderosa, a noiva vitoriosa, subirá para as alturas, agarrada em suas penas gloriosas, que são as preciosas e santas escrituras. Esta águia está sempre nos olhando, com seus olhos tão brilhantes, ela está a nos guiar. Pois quando o inimigo se revolta, em suas asas poderosas, podemos nos abrigar. Sobre as asas desta águia poderosa, a noiva vitoriosa, subirá para as alturas, agarrada em suas penas gloriosas, que são as preciosas e santas escrituras. Esta grande águia é Jesus Cristo, que na cruz do Calvário, por bom preço nos comprou. Somos filhos desta águia poderosa, pois o mundo negro e gentil, Cristo já nos libertou. Sobre as asas desta águia poderosa, a noiva vitoriosa, subirá para as alturas, agarrada em suas penas gloriosas, que são as preciosas e santas escrituras. Amém. 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 Esta águia poderosa, a noiva vitoriosa, subirá para as alturas. Agarrada em suas penas gloriosas, que são as preciosas e santas escrituras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na linguagem de São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Tal o terreno, tais os terrenos, tal o celestial, tais os celestiais. Sabemos que quando Paulo se refere ao terreno, tal o terreno, tais os terrenos, isto ele está se referindo a Adão. Quando ele fala tal o celestial, tais os celestiais, está se referindo a Cristo, o segundo Adão. Ouvintes, irmãos amados, a essas alturas dos acontecimentos, tudo que nos interessa é a mente de Cristo. Por quê? Não adianta nós termos tudo da mensagem, sermos os maiores pregadores do mundo, sacudirmos multidões, pularmos no púlpito e falarmos em várias línguas dos anjos e dos homens, removermos montanhas, darmos os nossos corpos para serem queimados, darmos tudo o que possuímos para os pobres, mas se não tivermos a mente de Cristo, não vale nada. É como o sino badalando, fazendo barulho para lá e para cá, para lá e para cá. Isto é o certo, é o correto. A verdade nunca deve nos ofender, nos deixar magoados, revoltados, complexados. Ora, estamos falando uma linguagem espiritual, então será entendida pelo espiritual. Por quê? A mensagem é uma língua estranha. O balido do cordeiro foi uma língua estranha para Abel. A mensagem desta era é uma língua estranha para o mundo de hoje. Se nós não tivermos a mente de Cristo, nós vamos tomar a mensagem do Espírito Santo como insulto, como rechaço, como competição. E tem uma coisa, preste bem atenção. Se eu tenho que pregar contra alguém, esse alguém chama-se Joaquim Gonçalves Silva. se eu tenho que pregar contra alguém, este alguém chama-se Joaquim Gonçalves Silva. Se eu tenho que pregar contra alguém, contra um homem, este homem chama-se Joaquim Gonçalves Silva. Essa é a minha mente. Essa é a minha posição. Não temos tempo e tampouco interessamos e não temos necessidade de atrair as pessoas após nós. Não precisamos combater a quem quer que seja para aumentar o nosso grupo. Não é isto. Agora, se Joaquim Gonçalves está sendo ofendido pela sua própria pregação e aquilo ofende a outros, meus filhos, o melhor que nós fazemos é exclamarmos com São Paulo miserável homem que sou. É exclamarmos com William Brana, o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Brana. Isso encerra o assunto. tudo o que nós necessitamos hoje é de termos a mente de Cristo. São Paulo, na sua primeira carta, os Coríntios, capítulo 2, verso 14 ao 16, citou, escreveu aquilo que citamos no início da programação. Conclui dizendo mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo não opera nessa cacholinha, nessa cabecinha dura que temos, nesse miolinho composto de neurônios, de células e de abstratos, de sentimentos, de amor próprio, de afeto, de raciocínio, de consciência e de tantas outras coisas que nos impregnam no ego, que nos leva a vivermos em defesa do ego. Essa mente de Cristo opera no coração, no homem da máquina, no coração onde tem um pequeno lugarzinho vago para a alma, para comandar o barco. Quem comanda é o homem lá de baixo, é o homem da máquina. O profeta de Deus na mensagem a maior batalha jamais pelejada afirma, eu tenho visto isto muitas vezes, quando o Espírito de Deus tem caído sobre algum lugar, submetendo as pessoas sob a unção. Se este grupinho congregado aqui nesta manhã, se este grupinho congregado através do rádio nesse instante, digo eu, pudesse unicamente tomar essa mente e tirar toda dúvida, como poderia duvidar jamais, quando ver os mortos ressuscitar, aos coxos caminhar, aos cegos verem e aos surdos ouvirem, sabe como havemos de chegar a este ponto? É somente através da mente de Cristo. E a mente de Cristo, meu irmão, meu caro colega, minha irmã em Cristo Jesus, dispensa todo o reino deste mundo. Jesus tinha uma mente do alto, uma mente de Deus, que conhecia valores e valores e valores múltiplos, milhões e bilhões de vezes maiores do que aquilo que Satanás estava oferecendo para ele lá no monte da tentação. Agora eu pergunto, onde está o monte da tentação do pregador? Está no púlpito. É lá no clube? Lá ele não está. Ele não faz isso. Onde está o monte da tentação da mãe de família? Onde está o monte de tentação da jovem, do rapaz, da criança? Onde está o monte da tentação do pregador? Sendo tentado pela fama, pelo dinheiro, pela mulher, que faz dele um alvo como homem público? Mas a mente de Cristo é que vence toda proposta de Satanás a estas alturas. e mostra que de fato o nosso tempo deve ser ocupado exclusivamente com o arrebatamento. Porque isso se trata exatamente da recompensa de Abraão, da recompensa de Moisés, da recompensa de Enoque, da recompensa de Elias, da recompensa de todos os profetas, da recompensa total e cabal de todos os apóstolos, de todos aqueles que fizeram a ponte de sangue para a Bíblia, para o Evangelho chegar até nós. arrebatamento, sair do baixo, subir, deixar as coisas ridículas da terra. Quando aquela águia foi forçada a descer por uma tempestade, o profeta de Deus estava ali com seus binóculos, apreciando aquela cena, assentada ali, tranquila, um esquilo todo incomodado, xirleando, entrando e saindo, escondendo sua cabecinha, pondo para lá e para cá, se pondo para lá incomodado. Ora, aquela águia sabia que ele era um bom petisco para ela, mas ela não estava afim disto. Tudo que ele sabia era atacar, era xirlear, porque ele não tinha a mente de águia, ele tinha a mente de baixo, ele tinha a mente do homem natural, ele tinha a mente do terreno, ele dá todo o seu amor pela mulher terrena, a mente celestial dá todo o seu amor, toda a sua vida pela mulher celestial e o profeta admirando aquilo, de repente aquela águia se sentiu incomodada e foi voando, apenas abriu as suas asas e foi subindo, 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 até desaparecer no alto da rocha. Ele já estava com seu rosto banhado com a água da chuva misturado com as lágrimas dos olhos, que sua mente estava ligada ao que estava acontecendo realmente, estava ali deixando mensagem para os filhos de Deus, para os celestiais, nós temos que entender que a mensagem de William Brana é para celestial, não é para os terrenos, não é para fabricar bons cidadãos para Sodoma e Gomorra, por isso Billy Graham reconhece que a sua mensagem esvazia, mas não preenche. O profeta continua dizendo Deus está chamando a toda semente de Abraão a mesma classe de vida. Qual classe de vida? Vida completamente separada em um nível completamente diferente do nível de Ló. Mente completamente diferente. A mente de Abraão não foi polêmica, não foi contundente, não foi de porfia, não foi carnal, não se limitou a de Ló, seu sobrinho. se se você for para direita eu irei para a esquerda, se você for para esquerda eu irei para a direita, eu confio no meu Deus, eu creio no meu Deus. Afinal das contas, Deus não chamou a Ló de Ur, não disse para Ló, saia do meio da tua parentela. Deus nunca trabalhou com Ló para uma saída, ele nunca começou com Ló porque ele vai aperfeiçoar a obra que ele começou, não aquela que entrou no meio do caminho para resistir aquela que ele começou, que é o ministério de Ló. Mas você para nisso aí, quando foi que Ló teve uma chamada direta por Deus nunca, mas Abraão teve e por isso ele tinha a mente de Cristo, ele tinha a mente de Deus, ele sentia Deus em si em todos instantes de sua vida. Sinto que vivo no Senhor que veio me salvar por sua lei, por seu amor, desejo sempre guardar. Habitarei sempre em Jesus, firmalei meu coração, Deus pela fé em mim produz perfeição. eu sinto Deus pela mente de Cristo, eu sinto Deus pela palavra de Cristo, estou falando por você minha irmã, por você meu irmão, arrebatamento é o nosso assunto, alturas, alturas é o nosso assunto, Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, ele cura os enfermos, ele liberta os oprimidos, ele faz com que o arrebatamento seja o alvo principal de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Sinto que vivo no Senhor e veio me salvar por sua lei, por seu amor, desejo sempre guardar, habitarei sempre em Jesus, firmaluei no coração, Deus pela fé em mim produz perfeição. Sinto que vivo no Senhor e sempre viverei por seu poder Consolador em Deus permanecerei habitarei sempre em Jesus firmaluei no coração Deus pela fé em mim produz perfeição venha sem demora Cristo chama ele quer te dar a vida eterna salvação a paz o gozo e a alegria inundarão seu coração para o céu foi meu Jesus e preparou-me um lugar e breve voltará eu seu deve confiar a sua vida Cristo e descansar sou forasteiro aqui em terra estranha estou do reino lá do céu embaixador eu sou meu rei e salvador vos manda em seu amor as boas novas de perdão eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu reconciliai-vos já com Deus venha sem demora Cristo chama ele quer te dar a vida eterna salvação a paz o gozo e a alegria inundarão seu coração para o céu foi meu Jesus e preparou-me um lugar e breve voltará eu sei deves confiar a sua vida Cristo e descansar no meu eterno lar não há perturbação eterno gozo e paz os salvos fluirão e quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu rei eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu reconcilia e vuxa é ordem que ele dá reconcilia e vuxa com Deus em quer com Deus me ele 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 Obrigado.